Agora é o seguinte, eu tô procurando aqui no rcn67.com.br o que que abre e o que que fecha no feriado. Quem poderá me socorrer? Quem poderá contar o que que abre e o que que fecha no feriado? Não é o Chapolin Colorado, é ela, Beatriz Benedetti. Cheguei. Bom dia pra você. Cheguei para te defender, Fernando. Antes de mais nada, me falou uma coisa, eu quero saber o que que abre e o que que fecha, mas eu quero saber a sua escala nesse feriado. Se a senhora vai trabalhar, se vai dormir, roncar até mais tarde, dormir até babar, me conta. Amanhã quinta trabalho, aí depois folga, 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 segunda só aqui. Três dias. Três dias. Sexta, sábado e domingo. Você não acha justo? Pode isso, produção? Pode. Pode. Sei não, hein? A Mari me defendeu, escutei ela falando que pode. É que a Kelly tá de férias, aí vovaz o negócio, né? Aí três dias de folga. Mas a Kelly está super sentindo, sabe o que ela falou? Ela virou pra mim e falou, Beatriz, pelo seu desempenho, entendeu? Você merece dormir na sexta-feira. Eu falei, você tem toda a razão. Foi isso que aconteceu. Prometo pra você. Vou perguntar pra você se é verdade isso. E querida Beatriz Benedetti, conta pra gente o que é, abre o que fecha nesse feriado. Vamos lá, então. Nosso primeiro destaque do portal RCN67. A gente vai estar falando da programação aí pra este feriado e também pra esta quinta-feira, que alguns locais aí vão fechar as portas. Então vou pedir já pra colocar a nossa matéria aqui do site. Olha só. Será ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais, né? Nesta quinta-feira, véspera de feriado, então dia 7, que é a Paixão de Cristo. Então muitos setores aí irão mudar o horário de atendimento e alguns até ficarão fechados por um período. Quem vai ficar em Três Lagoas, então é bom estar atento a esses horários, né? Sempre que você precisar fazer alguma coisa em agências bancárias ou nos correios, sempre vão ficar atentos no horário de funcionamento. Então vou trazer aqui, ó, os bancos. As agências bancárias vão manter o atendimento na quinta-feira e só suspendem um funcionamento ao público realmente na sexta-feira, que é o feriado. O comércio, então, os lojistas vão fechar as portas somente na sexta-feira, mas o atendimento volta aí normalmente no sábado. Vou pedir até para baixar um pouco a matéria que tem mais aqui embaixo, mas se você precisa fazer alguma compra aí sexta-feira, infelizmente não tem mais sábado, já pode ir no comércio que vai estar funcionando aí no horário normal, tá? Os correios, então, vão manter o atendimento também na quinta-feira, mas na sexta-feira o expediente não terá o expediente. Supermercados, os principais supermercados da cidade, então, informam que na sexta-feira santa o atendimento será das sete e meia da manhã até as sete horas da noite. No sábado, oito, e no domingo, dia nove, eles vão funcionar também normalmente. Nós temos mais alguns setores aqui embaixo dessa matéria falando o que abre, o que fecha, então é só dar uma conferida no nosso portal de notícias RCN67, Fernando. Mas já que a senhora vai ficar sexta, sábado, domingo, descansando, então já conta mais alguma coisa que você preparou pra gente pra fazer render o bloco aqui, né, minha querida Bia? Pra dar um pouquinho mais de gás, né? Pra dar trabalho pra você, né? Porque tá descansando muito. Não acho, olha só. Que bom que eu tô preparada, viu, Fernando? Segunda notícia do portal de notícias, a gente vai falar sobre mutirão da limpeza. Eu trouxe mais uma notícia pra vocês, já pra ficar alertando aí a população que vai continuar no bairro. Então, os moradores do Jardim Caçula terão atendimento até o dia 10 de abril para descartar lixos ou materiais nas caçambas espalhadas pelos bairros. Então, que fazem parte aí do programa Mutirão da Limpeza da Prefeitura aqui de Três Lagoas. O intuito, então, da iniciativa é auxiliar os moradores no descarte correto de materiais e resíduos que possam aí ser criadouros para os mosquitos da dengue. A gente tá vendo que tá tendo realmente muitos casos aqui no município, então é sempre importante tirar esses resíduos de casa de forma correta para evitar essa proliferação do mosquito e evitar mais casos de dengue aqui em Três Lagoas. Então, é isso. Até o dia 10 de abril, os moradores do Jardim Caçula ainda poderão fazer esse descarte no mutirão da limpeza. Muito obrigado, minha querida Beatriz Benedetti. Desculpa as brincadeiras aí que a gente tem que descontrair, né? Muito obrigado. Tchau, tchau, Fernando.